O que você acha de Raul Seixas, cara? Raul Seixas foi um... Raul Seixas foi um dos grandes exemplos de como o personagem toma conta da pessoa. Como a pessoa jurídica toma conta da pessoa física. Raul Seixas foi um produtor de música brega, no começo. E ele colocava nessa produção dele alguns elementos que depois ele acabou usando na própria produção dele. Como artista, ele teve uma primeira... Como artista, não como produtor, como artista. A partir do momento que ele apresentou o Let Me Sing no festival. E ele gravou o primeiro disco, que é o Krieg Rabandu, que é um clássico indiscutível. A partir desse momento, o artista, ele gravou... Quatro discos muito bons, cara. Depois... Você não acha que ele queria muito ser Bob Dylan? Bicho, todo mundo queria ser Bob Dylan, naquela época. Todo mundo que metia, que cantava música, tocava violão, queria ser Bob Dylan, naquela época. Krieg Rabandu, Guita. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tô esquecendo um. Krieg Rabandu, Guita. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Cara, tô esquecendo um, que vem depois. Talvez você já não deve ser tão importante. Puta. Cara, esse é o problema de você ficar velho. Memória. Puta, me fugiu. Ele vai pegar aqui. Tá, então muda. Você vai pegar aí? Então tá. Vai pegar pra facilitar. Ou muda. Não, vou facilitar. Os três primeiros. Pronto.